Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020, a nossa Master League aqui no United E antes de mais nada, eu gostaria de avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol pro seu celular, você quer ficar informado das novidades aí do mercado da bola, do mundo do futebol, mano Tudo relacionado a futebol, e você precisa ter instalado no seu celular o OneFootball Que é um aplicativo que te avisa durante os dias sobre as novidades, contratações do seu time, próximos jogos do seu time Escalação do seu time antes das partidas, os gols do seu time durante os jogos, tudo, tudo relacionado ao futebol, mano E eu deixei o OneFootball facinho pra você instalar no primeiro link da descrição aqui desse vídeo É só clicar, vai direto pra instalação, é de graça, o aplicativo não paga nada E mano, pode confiar que não tem outro aplicativo melhor que o OneFootball hoje no mercado Então faça esse teste ali, mano, é de graça, não paga nada, o aplicativo é totalmente completasso Baixa se você não curtir e depois você desinstala, fechou? Mas eu tenho certeza que você vai curtir, porque eu curto faz muitos anos já que eu tenho esse aplicativo E não troco por nenhum outro, fechou? Então é nóis, primeiro link, clica aí e vamos pro videoão que hoje tem coisa pra lá fazer, hein, mano Bom, rapaziada, tamo de volta aqui então, no nosso querido Unitedzão Deixa eu só arrumar minha cadeira aqui então, que faz uns dias já que eu tô sem gravar aqui a nossa Master League É o seguinte, ó, a gente tem uma paradinha nos últimos dias aí, na realidade, tem uma desacelerada na série Eu precisava dar uma descansada, eu vinha num ritmo muito louco de 20 e poucos dias seguidos gravando 4 vídeos por dia E eu já tava ficando com a minha garganta já meio zoada, não tinha mais voz pra gravar E também eu cansasse, bateu forte E mano, aqui uma coisa que eu prezo é gravar porque eu quero e não porque eu preciso, tá ligado? Então tipo, quando eu comecei a ver que eu tava começando a gravar só porque eu precisava entregar 4 vídeos por dia Eu comecei a não gostar mais, aí eu parei, dei uns dias de tempo e voltei com vontade Então se hoje eu tô gravando aqui esse vídeo é porque eu tô com muita vontade de jogar com o United Senti saudades da série, fiquei o fim de semana longe do videogame aí Só que agora eu tô de volta, tô gravando isso aqui pra vocês E hoje a gente volta com o ritmo que vocês tanto gostam Porque tá todo mundo em casa, né? Agora que esse bagulho aí, mano, tá todo mundo em casa, todo mundo encostadão Todo mundo coçando os ovos no sofá, não tem nada pra fazer Então vamos gravar vídeo pra vocês aí, fechou? Hoje teremos 4 vídeos pra vocês 3 de Master League e 1 de Rumo Estrelato ao meio-dia Esse de Master League tá saindo às 9 horas da manhã Então todo dia às 9 tem um vídeo fixo de Master League E aí, mano, vai depender, os outros, vai depender dos likes Então se esse aqui bater 3 mil likes, assim que bater 3 mil likes Eu solto mais um vídeo de Master League pra vocês, fechou? Vamos lá então, o episódio passado Relembrando, mano, a gente já tá com quase 100 episódios, mano A gente tá com 80 e... eu não sei se 85, 86 episódios, algo assim Eu sei que a gente já tá quase chegando nos 100 episódios de Master League, mano Sensacional, fazia muitos anos Que eu não fazia uma Master League com tantos episódios, né? E, como vocês sabem, essa é a nossa última temporada Tô com meus olhos meio zoados aqui, mano Acordei agora há pouco Tô cheio de remela, nem lavei a cara, nem escovei dentro Porcaria nenhuma Tô só o sebo, véi, aqui pra poder gravar pra vocês E, ó, esse é o nosso elenco Daqui a pouco abre a janela transferências A gente vai precisar dar uma... dar uma olhada aqui, né? A gente tem que tá sempre organizando a nossa elenca Tem muita coisa pra fazer Tem alguns zagueiros que eu vou emprestar Alguns jogadores que eu vou emprestar que são mais novos E precisam evoluir Então eu vou acabar emprestando, né? Mas, vamos lá A questão da negociação No episódio passado eu perguntei pra vocês Vocês sabem que a gente tá atrás de um novo atacante Um novo camisa nova pro time E, mano, vamos lá Falar sobre o Haaland Eu quero desabafar um pouco pra vocês sobre o Haaland Mano, não é todo mundo, mas Tem uma rapaziada que tá me enchendo o saco por causa do Haaland Falando que eu perdi... Porque episódio passado teve um jogo, eu lembro contra quem Que eu perdi um gol com o Haaland na frente do gol E... aparentemente eu não posso perder gol com o Haaland Porque a molecada acha que eu fiz de propósito Mano, na moral, véi Se você acha isso Por favor, para de assistir agora Clica no desinscrever ali embaixo E sai fora, irmão Sai fora Porque o dia que eu precisar perder um gol com um jogador Pra fazer imagem ruim do Haaland Não, mano, na moral, véi Se eu contratei o Haaland é porque eu gosto do jogador Eu não contrato nenhum jogador que eu não goste, entendeu? Isso eu nunca fiz Já fiz uma vez ou outra nas Master League antigas Mas eu não costumo fazer Então, se eu contratei o Haaland é porque eu acredito É porque eu gosto do jogador, né? Só... claro, vocês comentam E... e eu vou atrás e contrato Se eu curtir também E é só porque vocês comentaram que eu vou contratar Tá ligado? Por exemplo, ó Eu vou dar exemplo de um jogador que eu não gosto É... eu não acho legal o jeito do jogador jogar Não vejo tudo isso E muita gente queria que eu contratasse Que no caso era o Richardson, o Pombo Mano, eu não curto o futebol do Pombo Sou bem sincero aqui E olha que no início da série teve muitos comentários pra mim trazer o Pombo Nandão, traz o Richardson Traz o Richardson Mano, eu não gosto Não adianta E se eu contratasse o Richardson Eu não ia... eu não ia conseguir colocar ele pra jogar Tá ligado? Então, se eu contratei hoje o Haaland Todos esses jogadores que tá aqui, ó Todos Todos esses jogadores que tá aqui Se eu contratei é porque eu gosto Muita gente falava isso do Cebolinha também Ah Nandão, você não gosta do Cebolinha Você não coloca o Cebolinha pra jogar Mas na época o Haaland era melhor que o Cebolinha Entendeu? Só que hoje É... o Haaland tem caído, mano Vocês estão... é que vocês não assistem o vídeo inteiro Vocês assistem só os melhores momentos que eu posto e tal Mas na partida inteira Nas últimas partidas inteiras o Majin Buu tem errado tudo Tudo, 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 mano Tudo, tá ligado? Ele pega na bola e ele erra Ele pega na bola e ele erra Então, às vezes vocês não vêem todos esses lances E aí quando eu critico o Majin Buu Alguns jogadores... alguns moleques aí Vêm encher o saco E mano, na moral, véi Se você acha que eu vou errar um gol por querer Aí é sacanagem Aí então você não precisa mais assistir a parada aqui Fechou? Porque eu nunca erraria um gol por querer Nunca Mano, pode ser o jogador que for Pode ser o demônio do jogador aqui Que eu não vou errar, tá ligado? Se eu errei, porque eu errei, véi Fazer o quê? E aí, não foi porque era o Haaland Eu nem vi que era o Haaland na hora Tá ligado? Eu errei porque eu errei E é isso mesmo, fechou? Se eu errar um gol Me desculpe, eu vou errar Não tem como eu não errar Eu não sou o perfeito Eu não sou o pro player do bagulho Então, mano Independente se seja o Ronaldo Seja o Anthony Aí tem gente falando que eu... Que eu... É... Chupa a bola do Ronaldo Lógico, mano É o Ronaldo, véi Você quer que eu chupa a bola que é em sua? Você é... Tá ligado? Não tem o que fazer Então, aí os caras... Mano, o Lozano O Lozano joga pra caramba, véi O Lozano não erra um passe O Cebolinha tá entrando O Cebolinha tem seis gols na temporada E ele é reserva O Haaland é titular e tem quatro Tá ligado? Então, hoje... Hoje, o momento do Cebolinha é melhor que o Haaland Não quer dizer que o Haaland seja pior que o Cebolinha Pelo contrário Eu acho que o Haaland vai ser um dos melhores atacantes do mundo Mas, mano Eu nunca vou errar um gol com ele por querer Tá ligado? Nunca Isso eu nunca vou fazer Fechou? Então, tá dado o recado aí Quem realmente não curtir Que eu critique Daqui um dia eu não posso falar nada de nenhum jogador, mano Porque eu não posso criticar ninguém Não posso criticar o Igor Gomes Não posso criticar o Bruno Fernandes Não posso falar mal do DJ Não posso falar mal de ninguém Porque daí os caras se sentem ofendidos Daí eu não posso fazer nada Entendeu? Então, mano Se eu falei mal de um jogador É porque ele realmente tá mal E é minha opinião Vendo a partida inteira Agora, claro Você pode chegar aqui e falar Nandão Esse jogador não tá legal E tira ele Aí, beleza Aí nós vai trocar ideia E eu vou tirar E vou igual vocês pediram A titularidade do Renan Lodge Falaram, Nandão O dinheiro não tá legal Coloca o Renan Lodge Eu fui lá e coloquei Tranquilo Aí tá beleza Mas agora falar que eu perdi gol Por querer Aí não, mano Aí Aí é sacanagem, rapaziada Fechou? Então é nóis Bora aqui pro episódio Depois dessa trocação de ideia Sobre o Majin Bu O Majin Bu Continua como titular Por enquanto ele não é reserva ainda Ele não é reserva ainda Tomara que ele volte A fazer gol pra caramba Mas Se ele não fizer Ele vai pro banco Ele não é diferente De nenhum jogador aqui Que a gente tem no nosso elenco Fechou? As contratações Que eu tava falando Então a gente tá buscando aqui A gente tem dois Atacantes centroavantes Já negociado aqui no United Um é o Cavani E o outro é o Alba Meang Do Arsenal Mano Eu perguntei qual dos dois Deveria ser contratado E a molecada em massa Tem a galera mais antiga Que curte o Cavani Porque antigamente Eu já tinha feito algumas séries Com o Cavani Hashtag Cavani Cavou Quem lembra? Lembra Quem não lembra Aí não vai dar pra me explicar Que é a história do Cavani Cavou Mas tem muita gente que gosta do Cavani Eu gosto muito do Cavani Porém O que ganhou na votação Eu fiz uma votação no meu Instagram Inclusive se você não me segue É arroba Brasil Nandulek Segue lá Porque lá tem as votações Do bagulho E aí a votação Ganhou disparado O Alba Meang E eu também acho Que pra hoje Pro estilo de futebol Que a gente precisa O Alba Meang É um jogador mais rápido É um jogador Que tem É mais novo Um ano mais novo Mas é um ano né Não dois anos mais novo Ele é bem mais alto Não bem mais alto Mas três centímetros mais alto Tem mais velocidade Então eu acho É melhor no passe Melhor na assistência Então eu acho Que o Alba Meang É a melhor contratação A se fazer O problema é o salário A gente tá tendo que esperar Vender alguém Ou então negociar alguém Do nosso time Pra gente poder conseguir a grana O Alba Meang Custa 45 milhões de euros A gente tem 33 milhões Hoje no caixa Então falta uma verba Falta uma grana Pra fechar com Alba Meang Fechou? Questão de salário Falta 100 mil euros ali Pra gente Fechar o salário com ele Bom É isso rapaziada Então tá definido o alvo O alvo é o Alba Meang E a gente vai atrás dele Até o final Dessa janela de transferência Que ainda nem abriu Fechou? É Outro jogador Que a molecada Tem falado muito E eu preciso mostrar Pra vocês mano Eu preciso mostrar Pra vocês uma parada Quer ver? Bruno Henrique do Flamengo Tem muita gente Me pedindo Bruno Henrique do Flamengo Há algum tempo Eu até fui atrás Porque eu pensei Não, legal Bruno Henrique do Flamengo Realmente merece Uma contratação Para jogar no time da Europa Só que daí Vocês vão se espantar Com o que aconteceu Não se espantar Porque o cara É bom Merece Mas vocês não vão acreditar No que aconteceu com o Bruno Henrique Dá uma olhada Aonde está Bruno Henrique Do Flamengo Ele não é mais do Flamengo Ele já está na Europa E ele está aqui mano Na Juventus E ele veio Substituir o Cristiano Ronaldo A Juventus Contratou o Bruno Henrique Pra ser o substituto Do Cristiano Ronaldo Na Juventus Porque a gente Contratou o Cristiano Ronaldo A Juventus A Juventus foi lá e pum Pegou o Bruno Henrique No lugar E mano Parabéns a Juventus Fez uma bela contratação Eu contrataria o Bruno Henrique Porém Hoje não tem tanto espaço Mais no nosso time Pra ele E outra Ele já está com 31 anos Ele vai começar A cair um pouco O over dele Ele já está caindo Na verdade Mas seria um jogador excelente Eu queria muito Ter o Bruno Henrique Porém Pela idade Eu acho que a gente chegou Um pouco tarde também E a Juventus pegou eles Agora se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que a gente pode até Até tentar O problema é que eu não posso Nem negociar com ele Porque ele chegou recentemente Na Juventus Então não tem como Eu negociar com ele Mas está aqui Bruno Henrique É o substituto Do Cristiano Ronaldo Na Juventus Legal mano Fiquei feliz de ver Que é um jogador Que joga muita bola E eu acho que ele não é reconhecido Então é nóis Bora lá para os jogos Conversamos bastante aqui Para a gente dar aquele Restart aqui na série Depois de dois dias Sem postar a série Então nós precisávamos Trocar aquela ideia Fechou? Jogo contra o Aston Villa 16ª rodada da Premier League 17ª contra o Everton 18ª contra o Leicester E aí mano Temos aqui o primeiro dia da janela Onde muitas coisas vão acontecer Eu não vou sair contratando Todo mundo nessa janela Porque eu não tenho mais necessidade É exatamente Específico Igual Eu preciso de um volante E um atacante É isso que eu vou contratar E acabou E a gente nem vai ter dinheiro Para tudo isso Vai depender de quem a gente vai vender E ó É... Eu acho que é isso Tem prazo para responder A oferta de treinador E já estamos na metade Da temporada Mano Reta final Daqui a pouco a gente entra Na reta final Dessa terceira temporada Vamos lá então Mexendo nos uniformes Nos uniformezinhos Vamos colocar nóis de black Aqui ó Nóis de black Para poder jogar Tudo certo Contra o Aston Villa Tem um uniforme ali Bonitinho Então bora para cima mano Vamos carregar o time aqui Vamos ver quem está bem Quem não está fisicamente Sem enrolação Né mano Ó É... Ah o DJ não está legal Então vem o nosso querido Romero O Romero está aqui O Ambi Saka Além de Elof Tiago Silva E Renan Lodge Ah é Muita gente está pedindo Para esse Sarr Virar titular Rapaziada Eu vou Dar espaço para ele Aos poucos Aos poucos ele vai entrando no time Pode ficar tranquilo Que todo mundo vai ter A sua oportunidade E é isso mano Eu gosto dos comentários de vocês Assim Nandão Coloca esse Como titular Tira esse Aí beleza Aí é top Só não pode fazer Igual fizeram com o Haaland Porque eu perdi um gol com o Haaland Porque eu não gosto dele Aí não Aí fica sacanagem né Então Entendeu É... Pode pedir aí mano Quem que vocês querem titular Por exemplo O Anthony Está merecendo muita vaga E aí eu vou colocar ele no lugar do Little Colt Aqui porque o Coltinho está com a bateria riada Está com a flechinha para baixo Está mal fisicamente Só vamos colocar o Anthony aqui moleque O Anthony está merecendo essa oportunidade Já há algum tempo De titular Porém não tem espaço E não tem muito o que eu fazer não mano Vou colocar ele no lugar de quem Não tem como Então vai ficar esperando a vez aí Deixa eu... Ah é Estão falando para me levar zagueiro no banco É... Deixa eu levar mano Eu vou levar... Tem um Marquinhos no banco Mas eu vou levar esse Sarah aqui Para ver se ele evolui um pouquinho E aí estão me cobrando também Para quando eu fizer substituição Nos finais dos jogos No segundo tempo e tal Também ficar de olho nos laterais Porque os laterais também estão cansando muito E aí por isso que está lesionando É uma boa... Boa... Uma boa ideia mano Por isso que às vezes eu... Esqueci mesmo de olhar isso aí E faz... E faz... Faz sentido né Todo mundo merece ser descansado E os laterais eu não tenho descansado tanto Então... Vou sempre levar os dois laterais Dois não Pelo menos um lateral eu vou levar No banco de reserva E aí eu posso substituir os laterais No finalzinho do jogo Vou levar o... O Sarah zagueiro Vou levar o Diogo Dalot Por que o Diogo Dalot? Por que você não vai levar o lateral esquerdo? Porque o lateral esquerdo Reserva é o Dinhê E o Dinhê só joga na lateral esquerda Joga o Diogo Dalot e joga nas duas Então eu vou levar o Diogo Dalot Que eu posso tanto substituir o Ambi Saka Como eu também posso substituir o Hanan Lodge Dependendo como é que os dois vão estar cansados Fechou? Então tá aqui o time Sancho, Lozano, Anthony, Haaland e Ronaldo Coutinho tá cansado Por isso que ele não vai jogar hoje E eu acho que é isso rapaziada Partiu então Bora pro jogo contra o Aston Villa Fora de casa Belezinha a saída do Aston Villa né Nós tá no barraco deles Tamo no estádio deles Então o bagulho é louco mesmo Quem manda lá é eles Mas daí nós vai ter que... Nós vai ter que mandar aqui mano Então vambora Vamos ver o que que vira esse jogo Tô lembrando que eu tô há dois dias sem jogar Então pode ser que Esteja um pouquinho mais Um pouquinho pior do que o normal Né E vamo que vamo Ó o Anthony aí moleque O Anthony tá merecendo hein Olho no Anthony rapaziada Tá merecendo Ixi o que eu fiz aqui mano Pera aí que eu vou trocar meu controle E agora como é que eu desligo esse controle? Porque esse controle eu não curto muito Eu comprei um novo ali Que tá um pouquinho mais... Mais melhor não existe né Tá um pouquinho mais top Ó cruzamento Bruno Guimarães desviou pra trás Vamo lá eu vou terminar com esse controle mesmo Mas se tiver falha eu boto a culpa no controle Fechou? Combinado? Então vambora É o Aston Villa não pode reclamar de oportunidades né Aí ó Já no começo do jogo eles tendo uma oportunidadezinha Com o brasileiro Wesley Se não tiver enganado o nome dele É Wesley? Acho que é Wesley o nome do brasileiro ali Um baita do negão Uns 3 metros de altura ali rapaz Tá louco Vai dar trabalho pra nossa zaga o homem É bom jogador esse camisa 9 deles ali brasileiro Eu não sei onde esse cara começou Se alguém puder comentar aí pra deixar a gente sempre bem informado É legal Ó que passe do Renan Lodge Menino Sancho Dominou Sancho Pança Cruzamento É pro Ronaldo O Ronaldo não conseguiu a testada na pelota Vamo lá Raando Recupera esse futebol aí Se você errar gol Os caras vão falar que eu que errei Raando Então pelo amor de Deus Claro que fui eu que errei Que eu chutei Mas vamo falar que eu errei por querer Aí não pode Raando Aí ainda tem que fazer gol Madim Betta Ó o Madim Betta rapaziada Criticado ó Mostrando vontade Mostrando Mostrando Que tá com sangue no zóio mesmo Tá na maldade o Raando hoje Vamo lá O Ambi Saquinha Lindo passe no Anthony De letra Sancho Voltou um pouquinho Bruno Guimarães lá embaixo Lá embaixo Isso abriu bem Abriu bem Renan Lodge Já fechou o Aston Villa Tá difícil achar espaço pra entrar aqui mano Negócio vai ser embaçado hoje ó Tive que dar aquela segurada Toquei no meio Ó Lozano Lozano criador de jogada Vamo passe No Sancho O passe Lozano Vamo Lozano Não deu pra fazer porcaria nenhuma E vem o contra-ataque do Aston Villa hein E agora? E agora? Vou tomar o gol? Dois contra dois Tão na maldade Aí o maluco demorou pra soltar a bola É bacana Contra-ataque pra nós Vamo Antony Acelera hein Ligou o Turbo Veio o Antony Tá com ela dominada O tapa embaixo Era pra ter tocado no Ronaldo Não era ali não Infeliz Rapaz Tiago Silva tirou de bicicleta Irmão Ó o Madim Bu Deu toque pro Lozano Vamo Sancho Acelera hein Sancho Sancho tá devendo A rapazeira tá cobrando o futebol do Sancho aqui mano Realmente tá devendo um pouquinho Chegou Tocou de lado O tapazinha no Lozano Ó o Lozano Boa bola Do Antony Pro Madim Bu Nossa Madim Bu Madim Bu Ia cair essa bola Ia pegar de primeiro Ia nem dominar mano Vamo lá Vamo lá E o jogo tá dando muito contra-ataque pros caras Não tô curtindo essa ideia aí não hein Vamo Thiago Silva Vamo Thiago Silva Acelera Acelera O que que deu o juizão? Tá impedido? Salvou nós hein Salvou pelo gongo Salvou pela ponta do pé 46 ali do Wesley Isso é louco mano Pézão dele ali é poucas ideias Ixi Achei que tinha tocado errado Mas deu certo aqui Meus planos malignos deram certo O Rambi saca Antony Tabelinha Sancho Ó o Lozano Tá com ela dominada Lindo passe no Renan Lodge Invadiu o cruzamento Olha o Sancho Na boca do goleiro do rebate Vamo United Tá lá É dele Sancho Pança É o homem É o brabo Tá sendo cobrado também o Sancho hein Terceiro gol do Sancho Se não me enganado Deixa eu dar uma olhada aqui Nas nossas anotações É isso mesmo mano O Sancho tá fazendo o terceiro gol dele Com a camisa do United Na temporada Desde quando chegou Ele que não é um cara goleador né Não é um cara que vai fazer vários gols por temporada Mas por ser atacante Por tá sempre pisando na área A galera tá sempre cobrando mano É Gol do Sancho E tem que cobrar mesmo O cara tem que entregar gol mesmo E olha a bolada que ele deu na boca do Na boca do queixo do goleiro irmão Mano Primeiro ele localteou o goleiro Ó Toma Apagou o goleiro O goleiro já era Ali o goleiro ia fazer o que E depois Ele na maldade Empurrou pro gol Então primeiro ele apagou o goleiro na pancada E depois fez o gol Tá lá Sancho É o nome dele Nosso querido Sancho Pança né É o apelido que eu arrumei pra ele aqui Do nada Do nada Eu arrumei uns apelidos pros jogadores E pega hein Vem Ronaldo Rapaziada Quando é dominado Tapa no Haaland Haaland No Anthony Dominou Bateu Vamos arregaçar tudo irmão 2x0 Só no primeiro tempo E olha o Anthony aí hein Olha o Anthony aí aparecendo mais uma vez Esse é o terceiro gol do Anthony Na temporada Ele que não é titular do time Mas tá merecendo hein mano Eu não sei aonde eu vou encaixar o Anthony Será que no lugar do Coutinho Mas o Coutinho tem artilheiro do time Com nove gols Então eu vou encaixar ele aonde Tá ligado Tá complicado Tá complicado Deixar um espaço pra todo mundo jogar Mas isso é uma coisa boa né mano Se todo mundo estivesse jogando mal Aí era ruim Mas é que não tá todo mundo jogando bem Não tem como escolher um pacete lá Porque o negócio tá bom Tá lá 2x0 No primeiro tempo Anthony é o nome dele E o Anthony foi um dos caras Eu acho mano Das contratações que a gente fez até hoje O Anthony e o Haaland Fomos os que mais evoluiu overall Porque o Haaland tinha 79 Quando a gente contratou E hoje ele tá com 83 O Anthony quando a gente contratou Ele tinha 77 Hoje ele tá com 81 Pra você ter uma noção Então Foi muita evolução Eu não lembro de mais algum outro jogador Que evoluiu tão rápido Os overs Ah o Igor Gomes também evoluiu bastante O Igor Gomes tinha 75 né 74 Acho que o Igor Gomes tinha 74 Eu acho E foi pra 76 Ou 73 Não tinha 73 o Igor Gomes Foi pra 76 O Cebolinha tinha 82 Foi pra 84 Evoluiu também O Madson tinha 80 Foi pra 82 Legal É mano Quase todo mundo evoluiu Rapaziada Só o Cristiano Ronaldo pela idade Caiu né A gente contratou ele tinha 92 Hoje ele tá com 90 Lembrando na posição que eu coloco Claro que se eu colocar ele como ponto esquerdo Aqui ó Ele sobe um pontinho Mas eu tô falando das posições que eu coloco É Eu não lembro mais de outro Que subiu O Lozano subiu O Lozano tinha 81 Não 82 Foi pra 83 Subiu um pouquinho E de resto é Ou o Bruno Guimarães também subiu Tinha 79 Foi pra 80 De resto é isso O Lindelof Lindelof tinha 82 Foi pra 84 Bom Vamos lá pro segundo time Já tamo ganhando de 2 a 0 Tá mais tranquilo o resultado É Mas não tem ninguém tão cansado não Senão eu já ia colocar a molecada aqui pra correr Mas por enquanto Deixa eu ver as laterais Que agora eu esqueço A molecada tá me cobrando Pode ver que os dois lá atrás estão cansados Mas por enquanto eu não vou mexer ainda não Eles ainda aguentam um tempinho Vou mexer mais pro finalzinho do segundo tempo Pra descansar rapaziada Fechou Bora pro segundo time 2 a 0 Ainda é pouco Renan Lodi Boa bola De frente O Ronaldo Que passe do Ronaldo pro Antony Pra fazer mais um Meu Deus do céu Alguém para este cara Alguém segura o Antony Tá lá moleque Dois gols do Antony Um golaço O chute dele tá ficando Tá ficando venenoso Tá ficando embaçado Pegar o chute do Antony Rapaz Ó o Renan Lodi ó Apoiando Mais uma assistência do Ronaldo Antony dominou Bateu Mano que isso É chutar pro gol é gol É chutar pro gol é gol do Antony Que defesa ruim também Desse Aston Villa hein Todo respeito ao nosso querido Aston Villa Mas é um dos times Piorzinho que eu vi aqui nessa defesa Viu Tá aí o gol do Antony Quatro gols agora na temporada Mano O moleque começa o jogo como titular E mete dois Tá ligado Então Eu acho que nos próximos episódios O Antony merece um espaço nesse time O que eu tô pensando em fazer Deixa eu só abrir o nosso time aqui Só pra vocês terem uma noção Eu quero que vocês comentem agora Se vocês acham que merece O que eu tô querendo fazer é Tiro o Lozano E coloco o Coutinho no lugar do Lozano E mantém o Antony no time titular Eu quero saber a opinião de vocês Pro próximo vídeo já Então já comenta Antony Merece Ser titular desse time no lugar do Lozano Sim ou não Por que no lugar do Lozano Porque é o cara que menos Menos tá fazendo gol no momento Ó o Ronaldo Deram uma na caneleta do Ronaldo Vem o Madim Betta Tá com ela dominada Madim Bu Fez a jogada Tocou bem O Ambi Saka Capricho O Ambi Saka Cruzamento é Ui Vinha o Sancho hein Sancho Pança vinha como Vinha embalado ali irmão O Lozano Nossa senhora Difícil tirar o Lozano desse time também Mano Lozano tocando bem O Madim Bu Com o Cristiano Foi desarmado O Juizão Pegou ali uma falta E aí eu acho que eu vou aproveitar Pra poder Substituir né É Vamos lá Vamos lá Vamos aproveitar Tamo ganhando 3x0 mesmo Ó O Ambi Saka Tem sentido mais o cansaço Que o Renan Lodi Vamos colocar então O jogo da Lua ali É Deixa eu ver Thiago Silva tá cansado Mas dá pra terminar o jogo né Já que ele não corre tanto É Deixa eu ver O Sancho também Dá uma cansada Vamos colocar o Madisson Né O Madisson Nosso Madisson Tira o Lozaninho E coloca o Bruno Fernandinho Acho que tá bom Três substituição aí Já de cara Porque nós é o brabo Deixa eu mudar o batedor aqui Dali eu acredito hein Rapaziada Dali eu acredito hein Dali eu solto um canudo Com o Ronaldo Tem o Thiago O Thiago Silva bate bem em falta né Ó lá 86 Eu vou bater com o Thiago Silva irmão Vamos mudar aqui hein Bora Thiago Silva Ele fazia gol no Milan de falta Partiu o Thiago Silva Vem ele com a pancada Bateu bem o infeliz Ó o Ronaldo Ronaldo e seus lançamentos Moleque Ah e pegaram o Haaland pelo pescoço Eu achei que o juiz não ia dar mano Os caras grudou o Haaland pelo pescoço Dá uma olhada O Madimbu ia passando irmão Pegaram na garra O louco O louco Eu achei que o cara tinha pegado com o braço O cara meteu o pé no ombro Caramba Dá uma maldade hein Sai daí Eu já dei tua chance Já dei tua chance meu querido Já dei tua chance Thiago Silva Vambora Ronaldo Partiu o Ronaldo hein Partiu o Ronaldo Eu sou o Ronaldo Partiu Perna direita Vamos Pancadão Pancadão Se o goleiro não bota a mão irmão Já era Um abraço pro gaiteiro Ó os caras tocando bola Da minha área Girou Bateu Que toma um né Se eu não tomo um Não é eu jogando Aí velho Tomamos um golzinho Ó esse Douglas Luiz Bom jogador Mano Se eu não me engano Esse cara ele é do City Não é Acho que ele é do Manchester City Tá emprestado pro Pro Aston Villinha O bagulho é louco Camisa 6 Bom jogador Um volante Bom jogador esse Douglas Luiz Olho nele mano E ó o maluco Foi Ficou 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 Ciscando Ciscando Tocou Douglas Luiz como centroavante Ó protegeu Bateu o golaço 3x1 E aí nós Eu achei que nós ia meter o quarto Quinto Mas daí quem tomou foi nós Aí ficou ruim pra nós né O Antônio Passa no Ronaldo Deu aquela dominada Deu uma marcada na canela Vamos 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 Bolão pro Medson Calma Medson Cortou bonito Veio no caprichou Pro Guimarães Sobrou de primeiro o Dalô Desviou em todo mundo Que isso hein Que isso hein Meu gurizinho Pegou na cara da bola mano O chute do Diogo Dalô Ó a jogadaça do Medição Ah Medição Cê é monstro Cê é monstro fio Ó pega Nossa senhora Também foi low count ali hein Também derrubou uns dois na bolada O Diogo Dalô Sai daí ô Ronaldo Tá maluco Cê bateu esse canteiro irmão Cê tá tirando nós Ó nosso Bruninho Bruninho Fernandinho Ó Um cruzamentinho Primeiro pau Vamos Uia rapaz Aí eu fiz um cruzamento Todo escroto também né Aí fica difícil 83 minutos Vai acabar essa partida Mano Nesse episódio aqui Eu vou postar só essa partida mesmo Porque eu gastei muito tempo No início do vídeo Conversando Trocando ideia Mas era preciso Vamos Antônio O passe Pro Madimbu Chegou linha de fundo Deu aquela segurada Na verdade eu quis cortar Não deu certo Rolei no Dalô Vamos Bruno Fernandes Boa Cortou Pra lá pra cá Caiu Igual pamonha Caiu de maduro Caiu igual aquelas mangas verdes Vai Diogo Dalô Boa Diogo Dalô Foi nada não hein juizão Se apitar falta aí Eu vou pra cima do sermão Com os dois pés no peito Vamos Dalô Cortou Ah o Dalô não é o ambos saca Não adianta Mas É isso Ó o Nakamba E vem o Wesley Lá vem o Wesley Wesley com ponto esquerda Trem média de altura Os caras colocaram o homem De ponto esquerda É Tá bem Tocando bem Segurou Pra lá pra cá Tocou Douglas Luiz Ó a tabela do Aston Villa Vai lá Vai tirando sarro dos caras Irmão Essa bola nas costas Todo mundo Renan Lodge Não tem nem o que falar Do Renan Lodge Bom Acabou aí Primeiro joguinho do episódio Como eu falei Eu vou passar só esse joguinho mesmo O episódio vai ficar longo Porque eu mostrei muita coisa né Conversamos bastante Precisávamos Dessas conversas aí Dessas trocações de ideia E é nóis mano É Anthony Graham Que é o melhor homem em campo Fez dois gols Quem fez o outro Que eu não lembro Rapaz Eu já esqueci Quem fez o outro Ih rapaz Quem que fez o outro gol Foi o Sancho Verdade Nossa querida O Sanchinho Então o Sanchinho Ó 39 pontos O campeonato tá pegando É fogo Só dá nóis aqui Só que também Só dá o Liverpool Então o Liverpool E o United Hoje estão liderando o campeonato O City Mano A gente fez o City Tá em crise hein Depois que o City Perdeu pra nós Mano Só ladeira abaixo Só história triste pra contar E eles estão Oito pontos atrás Do nosso time Bom Não podemos nem pensar Em tropeçar Se der um tropicão Vem o Liverpool E ó Passa por cima Então é nóis Ficando por aqui Lembrando Bateu 10 mil likes Eu venho aqui E mano Mais um episódio pra vocês Então vamos bater 3 mil likes aí Rapidinho Vocês batem E... Obrigado a todo mundo Tá acompanhando aí Fechou? Próximo episódio A gente mostra O que temos de novidades Nas negociações aqui Então valeu!